De todas as temporadas de U, a terceira foi a que mais levantou o burburinho. Já vou falando aqui pra vocês o que eu achei da terceira temporada, deixando o card aqui pra vocês assistirem o que eu achei realmente de cara a personagem, os acontecimentos, enfim. Não hoje, você é um príncipe wizard. Avengers! Tira mesmo que foi a que deu tempo, até porque eu gostei bastante das outras temporadas. Mas, quando eu trouxe pra vocês o vídeo da terceira temporada, eu vi comentários que eu fiquei sem entender, porque assim, se você cria conteúdo, faz muito sentido você falar da série como geral e dos personagens que você gostou, do que você não gostou. E essa é a minha opinião. Não faz sentido você ter todo o desenvolvimento do personagem durante toda a terceira temporada, no caso, tô falando do Joe, e ficar querendo passar pano pra Love. Eu não vou passar pano, porque ela ficou cobrando ele a temporada inteira e as pessoas ficaram pistolas comigo falando meu, como assim? Eu queria uma resenha, uma análise imparcial. Não tem como ser imparcial, porque eu gosto da série. Então, quando eu gosto do conteúdo, é claro que eu vou falar no geral da temporada e falar dos personagens do jeito que eu gosto, do jeito que eu não gosto de cada um, das decisões que foram tomadas. Se a pessoa quer que eu seja uma psicanalista ou algo do tipo, ela tá no lugar errado, ela não tá no YouTube, ela tem que ir pra outro lugar. Enfim, só fazendo aqui uma notinha pra você que gostou muito da Love, não gostou nada do Joe, que você provavelmente não vai gostar do que eu falei na minha resenha da terceira temporada de E.U. Claro que agora precisamos falar das teorias. Meu Deus do céu, que foi aquele final? O Joe forjando a própria morte. Largando o Henry pro, né, o vizinho ali. O que tá acontecendo? Oi, vamos lá teorizar o que pode acontecer na quarta temporada, que sim, eu acredito que seja a última. Antes de falar aqui das minhas teorias que eu criei na minha cabeça, é melhor você se inscrever, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações do universo, porque é assim que sair vídeo novo por aqui, que eu quero trazer mais vídeos de E.U. Não sei ainda, temática, eu não sei se vai ser comparação das outras temporadas, enfim. Uma das primeiras questões que eu fiquei na minha cabeça depois de ver o final da terceira temporada de E.U. foi em relação ao Henry. Porque ele já tava até andando ali no final da temporada, né, porque bebês são E.Ts, então eles se desenvolvem muito rápido e assustador. E aí você fica, meu, como que o Joe fala, né, que agora ele é o Nick, no caso, ele forjou a própria morte, ele cortando os dedinhos, que coragem, bichinho corajoso não faria. Coloca até numa tortinha ali pra dizer que foi a Love que fez, enfim. Enfim, ele fala que ele vai voltar pro Henry. I'm sorry. I'm so sorry. This isn't forever. Mas a forma que ele vê que ele vai voltar pro Henry, não é sozinho, não é só ele voltando pro filho, e sim ele arrastando pra Madre Linda, a Marion e a filha dela. O que eu acredito, gente, que não vai rolar, porque a própria Love já fez um aviso sobre o Joe, e ele aparecer pra ela e falar, Oi, sou eu de novo. Com certeza ela vai achar que ele é só um louco psicopata doente da cabeça, e claro que vai recusar. Eu acredito que ele não vai conseguir, se ele conseguir voltar pra Madre Linda pra ver o filho, porque o Dante já tava sob alerta ali, quando ele ficava só de olho, né, pro Joe. Então ele ficava meio, hum, cadê esse garoto? Vou cuidar dele aqui, vou dar uma atenção e tudo mais. Ele já era muito, assim, cheio de precauções em cima do Henry quando ele era bebê, agora então que ele realmente adotou, é claro que vai ficar ali uma pessoa super protetora, ninguém toca, ninguém vê o Henry, é sobre isso. Eu também quero descobrir como é que ele vai voltar sendo Nicky. Será que realmente ele vai dizer que ele tem um irmão gêmeo, e que sente muito que o Joe morreu e simplesmente vai brotar lá? Fora que a série deixou outra ponta solta, que foi o Matthew e o filho dele, né, o Theo. Que os dois estavam ali naquele encalço do Joe, querendo dizer que o Joe tinha matado a Natalie, né, durante essa terceira temporada aí. Enfim, rolou um tererê atrás de outro. E o que eu tô tentando descobrir é como que ele vai voltar. É basicamente a minha única dúvida, porque ele garante que ele vai voltar pra Madre Linda por conta do filho. Além do que, eu tô esperando que se o Matthew e o Theo estiverem ainda em Madre Linda, porque existe a possibilidade deles se mudarem, né, por conta de toda a tragédia que aconteceu. Mas se eles continuarem morando por lá, eles podem armar uma pro Nicky. Com certeza, porque, vamos lá, se você tem bolas pra matar minha mulher, encobrir o assassinato dela com a sua mulher, que agora é, né, agora ele é viúvo, basicamente. Então você fica pensando, poxa, você tem cinco milhões pra forjar a própria morte, e sim, vou estar dizendo que você é o irmão gêmeo do Joe. Claro que eles não vão acreditar nessa história. Tenho certeza que eles vão querer armar e ficarem quietinhos ali, bem ali, bem na parte do início da temporada. É o que eu imagino que vai acontecer. E como eu já espero que aconteça esse flop em relação à busca da Marion, e essa expectativa toda que o Joe tá jogando em cima de uma mulher, que já tem uma filha, já tem a vida dela, já queria mudar pra Paris pra ter o novo recomeço agora, que o pai da menina morreu, e ela pode ter ficado até com uma grana, né, porque, né, ele morreu, a filha, pelo menos, pelo menos, dá uma graninha ali pra elas. Enfim, ela deve estar vivendo melhor em Paris, querendo estar com outro cara, em outro relacionamento, ou ela simplesmente estar com a filha, porque ela já viveu tantas desavenças da vida. Provavelmente agora o foco seria a filha dela. Eu tenho certeza que o Joe vai arrumar outra obsessão pra ele, porque ele não consegue viver simplesmente sem dizer hello you. eu estou no chão até agora, porque desde a primeira temporada, é a única coisa que vem atrapalhando ele, é ele mesmo, basicamente, né. E claro que eu tô esperando que o Joe, ele pague pelos crimes dele, né, porque ele matou a Beck, ele matou o Benji, ele tentou matar a Candice, enfim, ele também ameaçou a Love, tentou matar ela também, porque ela só ficou viva realmente, como ela sabia na terceira temporada, porque ela tava grávida do reino. Eu achei maravilhoso tudo que aconteceu até então com ele, mas sabe aquela hora que você sente que chega na história do personagem? Eu acho que essa quarta temporada vai ser a última por conta disso. Já rolou tanto tererê que agora a gente só cansa, você só fica, não quero que seja as aventuras de um serial killer com problemas de mãe, né, ausência da mãe, que você fica só, cara, alguém pega o Joe, para ele, prende ele, mata ele, enfim, faz alguma coisa pra acabar a trama dessa quarta temporada, e acabou, um final redondinho, feliz para sempre pros fãs, e pro Joe, não sei, cadeira elétrica talvez, enfim, quero entender como é que eles vão fazer o desfecho dessa quarta temporada, porque, vamos lá, já deu, e eu acho que a família da Love pode ajudar muito nisso, que eles podem não ter acreditado de cara, nesse traço psicopático da filha, enfim, eles podem investigar, e aí usar o Henry até, para poder trazer o Joe de volta para a Madeleine, e prender ele, jogar todos os crimes na cara dele, eu não sei ainda como eles vão fazer esse desfecho para o Joe, mas eu acho que, ele precisa de um desfecho, e a quarta temporada ser a última, já está ótimo, porque senão vai ficar se arrastando igual o Dexter, e o Dexter vai ficando naquela bola de neve, você só vê ele matando, e sem nenhuma consequência, e isso acontecia nas primeiras temporadas, depois que muda o showrunner, ele tem consequência zero, e só sai matando geral, eu não quero que isso aconteça com o Joe, porque ele não se vê como serial killer, mas ele acaba se tornando, e ele não vê que ele é um serial killer, é algo que fica muito incômodo, principalmente porque, caraca, é injusto, cara, o cara saiu matando geral, e até agora não pagou por isso, três temporadas seguidas, ele está ileso ainda, não, não, vai pagar sim, tudo na quarta temporada, quero que vocês me contem aqui nos comentários, de qual temporada vocês gostaram mais, eu quero saber mesmo, então me contem por aqui, não esqueçam como eu já disse, de me acompanhar nas redes sociais, e até o próximo vídeo, tchau!